O caso de descaso com a saúde do cidadão berlandense. Nós recebemos várias denúncias de pessoas que tentam atendimento nas ruas de Berlândia, mas estão enfrentando muitos problemas, tanto pela deficiência da saúde pública. Pessoas que não conseguem agendar uma consulta, pessoas que não conseguem ser atendidas e também problemas de estrutura, de médicos que não estão nos postos para atender. Então, está tendo muitos problemas e muitas reclamações. Nós estamos aqui na Uai Pampulha e você confere agora como estão as pessoas aqui dentro da Uai. Eu estou acompanhando a minha mãe. Nós estamos aqui desde o meio-dia e meio e até agora nada. Ela está passando mal, ela é hipertensa, diabética e eles não chamam ela para ser atendida e falam que não tem nem noção de que hora que vai ser atendida. Desde que hora vocês estão aqui? Desde o meio-dia e meio. Vocês já procuraram pelo sistema público de saúde outras vezes e teve o mesmo problema? Estão todas lotadas. Planalto, São Jorge, estão todas dessa forma. Tem mais esse rapaz aqui. Quanto tempo faz que você está aqui esperando atendimento? Tem mais quatro horas já. E o que você tem? Eu tenho um problema no estômago, um nervosismo, estou me passando mal, nada ali. Atendimento ali para passar para a triagem rapidinho, mas para atendimento, tem gente que vai sair daí dez horas da noite e olha lá se for atendida ainda. É a primeira vez que você vem ser atendida aqui na Uai? Não, já foi várias vezes. Todas as várias vezes que eu vim aqui é sempre o mesmo problema. Nunca melhorou não. Agora nós estamos aqui na Uai do bairro São Jorge e pelo que eu estou sabendo, o caso aqui está sendo muito mais grave do que na outra Uai que nós fomos agora há pouco. Aqui na Uai São Jorge, eu fiquei sabendo que muitas crianças estão lá dentro na pediatria e somente um pediatra para atender. Tem crianças doentes, crianças com febre desde o início da manhã e já estamos no final da tarde e até agora essas pessoas, infelizmente, ainda não foram atendidas. Eu estou aqui com essa mãe que está esperando o atendimento do filho. Dona Nilvânia, a senhora está esperando o atendimento do seu filho desde que horas? Desde o horário de almoço. Cheguei aqui na hora do almoço e fizeram a ficha dele, passou pela triagem, mas até então não chama. Então eu estou sempre perguntando cadê o médico, se vai atender e ele deitado lá no banco e eles informaram que é demorado. Eu acompanhei uma senhora que chegou agora e eles nem abriram mais ficha. Falou que só tem uma médica atendendo e que não tem como. Quem chegar estão mandando ir para o Tibério, Planalto, outras Uai, porque aqui eles não estão marcando consulta. Eu vou falar agora com uma mãe que está aqui esperando o atendimento da pediatria já faz muito tempo, né? Desde as duas horas da tarde. Elisângela, e o seu filho está com que problema? Ele está com a coceirinha no pipiu e na bundinha e coça bastante. Ainda bem que eu trouxe uma pomadinha de coceira para aliviar. Mas toda hora ele fala, ai, mamãe está doendo, está coçando. Ainda bem que ele está com fé, porque eu dei o remédio para ele, lanche de pinto, porque senão estaria pior agora. É um absurdo um trem desse, nossa. Eu estou aqui agora do lado da pediatria, está lotado, cheio de crianças esperando pelo atendimento. Essa mãe que está aqui comigo, como que é seu nome? Meu nome é Ana Cláudia, eu estou com a minha bebê de dois meses, ela está gripada com a garganta, ela está tossindo, ela está com infecção na garganta. Até agora eu não tive atendimento, eu cheguei aqui três horas da tarde. Tinha uma mãe ali com uma criança já com quase 40 graus de febre, até agora mesmo ela não tinha sido atendida. E eles falam que não estava lotado, sendo que estava lotado, porque eu estou aqui até agora esperando.